Mais uma vez, vamos só explicar o que houve aqui. O Opser, da polícia de Diofio, veio aqui e falou que existia uma nova regra na cidade para... para... alto-falantes, né? E eu pedi por escrito, mas ele falou para mim para buscar na internet para... para me entender um pouquinho da lei. Eu comentei para ele que eu entendi a lei. Eu sabia que a lei federal me dá direito para ter livre... poder falar livremente sobre religião na área pública. Mas a gente também tem que checar as normas da cidade. E logo em seguida, eu perguntei a ele se ele era cristão. Ele falou que não. E eu fiz... E eu fiz uma... Uma... Segurei, ó. E eu fiz uma... Uma meta com ele. Quando ele estivesse no dia dele, no dia livre dele, que ele pudesse baixar a Bíblia em áudio e ouvir o livro de Colossenses. Era a única coisa que eu pediria a ele para fazer. E ele falou que faria. Que bom. Então, nós estamos aqui para continuar o trabalho do Senhor. Para edificar vidas. E para que entendamos que nós fomos criados. Toda a humanidade foi criada para glorificar o nome do Senhor. Então, lá em 1 João, no capítulo 1 de João, diz que Jesus, no começo, aquele que era a palavra já existia, que era Cristo. Ele estava com Deus e ele era Deus. Veja bem. E desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, inclusive a humanidade. E nada do que existe, nada, foi feito sem a palavra. A palavra é a fonte da vida. E essa vida foi que trouxe luz para todas as pessoas. Está falando de Jesus Cristo. A luz brilha na escuridão. Ou seja, o mundo estava em escuridão antes da vinda de Cristo. E então, o mundo passou a ter luz a partir do momento em que Cristo, o Deus Todo-Poderoso, ele tomou a forma de homem, para que cada um de nós pudéssemos ter a chance de voltar ao plano inicial de Deus. Que era viver todos em sua presença, sem pecado e sem morte. Houve um homem chamado João Batista, que foi enviado por Deus para falar a respeito de Cristo. Essa luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. Ou seja, João Batista, a escritura aqui, em força que João Batista veio para falar que Cristo estava vindo. Que ele iria nascer, que ele iria vir, que ele havia de salvar toda a humanidade. E ele era o Messias esperado desde a queda de Adão. Ele, todas as profecias que havia concernente ao nascimento de Cristo, todas elas foram completadas. As profecias que estão em Isaías, Miqueias, Malaquias e vários profetas do Antigo Testamento testificaram que ele viria da cidade de Belém, que ele nasceria de uma virgem, que ele, seu nome seria Emmanuel. Então tem muitas coisas que foram cumpridas por Cristo para que todos entendessem que ele é o verdadeiro Messias. João Batista não era luz, mas ele veio falar a respeito da luz. Está no verso 8, verso 9. A luz verdadeira que veio ao mundo ilumina todas as pessoas. Foi a respeito disso que João Batista veio falar. A palavra estava no mundo, então Jesus chegou e trouxe a palavra, ou seja, ele é a palavra. E ele estava no mundo. E por meio dela, por meio da palavra que é Cristo, Deus fez o mundo. Mas o mundo não o conheceu. Aquele que é a palavra, que é Cristo, veio para o seu próprio país, ou seja, para o seu próprio povo. Mas o seu povo não o reconheceu. Porém, alguns creram nele e receberam e a este ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, ou seja, entendamos que quando nós nascemos, nós não somos filhos de Deus. Nós somos criaturas feitas por Deus. Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um homem humano. A palavra se tornou um ser humano. Ou seja, Jesus se tornou esse ser humano e morou entre nós. Cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação de sua natureza divina. Natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Mais um pouquinho. João Batista também disse o seguinte. Este é aquele que eu disse. Ele vem depois de mim. Mas é mais importante do que eu. Pois antes de eu nascer, ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor. Com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por Moisés. Mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Veja bem. Quem entendeu esta escritura. Quem entende que nós estamos falando da vinda de Cristo. Que ele veio a este mundo. Ele já existia. E como nos primeiros dois versículos do capítulo 1. Nos diz. Aliás, nos três primeiros versículos. Diz que ele é a palavra. E que ele estava com Deus. E que ele é Deus. Então, o Senhor. Quero que vocês entendam, irmãos e irmãs. Que quando Deus nos planejou a humanidade. Ele planejou para que todos nós. Vivêssemos enchendo a terra da sua glória. Não era suposto haver morte e nem pecado. Por quê? Porque este era o plano de Deus. Mas quando o pecado entrou no mundo. Também entrou a morte. Por quê? De acordo com a palavra. O salário do pecado é a morte. Então, veio a morte. Então, Deus automaticamente. Pelo amor que ele tem. Por tudo que ele conhece. Que ele que nos criou. Ele fez o plano de salvação. E então, era necessário que viesse um homem que não tivesse pecado nenhum para vencer o pecado. E assim também vencer a morte. Porque através desta transação, todos os seres humanos teriam acesso de volta ao Pai. E voltaria a fazer parte do plano que o Senhor já havia feito antes do pecado. Então, foi essa razão pela qual Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio para tomar sobre si todo o pecado do mundo. Tudo o que havia sido perdido foi restaurado por Jesus Cristo. Ele é as primícias. Ele é aquele a quem os profetas profetizaram que viria salvar a humanidade. Não era só os judeus. A humanidade. Porque Deus criou a humanidade. E não somente os judeus. Os judeus foram um povo criado para trazer o Messias. O Messias nasceria de uma virgem que seria da linhagem de Judá. Então, esse é um dos motivos pelo qual a salvação foi ensinada através dos hebreus, dos israelitas. Para que eles proclamassem para o mundo. Para o mundo. Mas o que foi que eles fizeram? Eles envergonharam o nome de Deus em todos os lugares que eles passaram. Então, quando o Messias veio, ele restaurou todas as coisas. Porque as alianças feitas antes com homens foram quebradas. Porque os homens sempre foram fracos, envolvidos com o pecado. Então, Jesus Cristo veio. E ele estabeleceu uma aliança eterna. Que se chama graça. E todo aquele que nele crê, não perece, mas tem a vida eterna. Então, no capítulo 1 de João, nós aprendemos do versículo 1 até o versículo 18. Quem é Jesus Cristo? Qual o motivo pelo qual ele veio? Não se engane, porque todos nós compareceremos de frente ao Todo-Poderoso. Seja você salvo ou não, nós estaremos de frente dele. Aqueles que aceitaram viver uma vida salva, crendo no Senhor, esses estarão com ele, encontrarão com ele. Eles os receberão. Mas aqueles que não quiseram saber nada, esses também o verão. Mas para um julgamento, aonde te levará para toda a eternidade viver em sofrimento. Então, eu quero chamar a vocês aqui, que vocês possam entender que todos nós precisamos da salvação. E o que é que é a salvação, irmão, evangelista Roberto Rocha? A salvação é você negar a sua vida completamente, para viver os preceitos que Jesus Cristo ensinou. Ser salvo é reconhecer que Jesus Cristo é o Cristo, é o Senhor. Que você é uma criatura criada por Deus. Que você tem um lugar especial criado por Deus para estar do lado dele. Mas como Deus te deu o livre-arbítrio de escolher, você pode escolher se você vai querer estar com Deus ou não. A sua vida não se limita somente a este mundo, a estes poucos anos que você vive aqui. A sua vida é muito mais. Quando você deixa este mundo, na realidade você não deixa. O seu corpo deixa. O seu corpo vai para a terra, que é da onde veio. O seu espírito retorna para Deus, que o deu, como está em Eclesiastes. E a sua alma, que é você, que é eu, nós estaremos num lugar. Aonde foi de escolha sua. Se você escolheu estar com o Senhor, você estará no paraíso, aguardando o dia da grande e primeira ressurreição. Que é a ressurreição do povo de Deus, conhecida como arrebatamento. E aquele que não, que deixou essa vida sem salvação, não tem mais chance. Agora, você comparecerá naquele grande julgamento, na segunda ressurreição. Aonde você comparecerá de frente ao grande juiz. E você será julgado, será mostrado, as oportunidades que você teve de aceitar o Evangelho. De acordo com a palavra, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Nós não vivemos de palavra, mas de poder. Então, quando você não aceitou, e você naquele dia, você estará lembrando das oportunidades que foram te dadas. Então, você será enviado para o lago de enxofre, de fogo enxofre, da qual você estará para ali, para toda a eternidade. Entendem, irmãos? É claro isso na palavra, nas escrituras. E eu digo que se você faça esta semana, meditar a partir de hoje, nas palavras ditas aqui, para que você não seja pego de surpresa, porque o tempo está muito próximo, muito próximo. Nós vemos profecias tomar forma. Como, por exemplo, os judeus, estão adorando o homem, dizendo que ele é o Messias. Isso é exatamente o que nós esperamos para o início da grande tribulação. Nós entendemos claramente que o tempo é este. Hoje, eu e você, veremos isso tudo acontecer. Se você está em Cristo Jesus, você entenderá e jamais temerá, porque a sua vida não é definida pela sua circunstância de sua vida, mas sim pela palavra de Deus, por Jesus Cristo, que habita dentro de você, através do Espírito Santo. Mas aqueles que não têm a palavra, não conhecem, não têm Cristo, esses se desesperarão e não saberão o que fazer e correrão de um lado para o outro, como diz a Escritura, procurando tudo que for possível, mas será tarde demais. Então, irmãos, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje para que a sua vida seja transformada. Porque a Escritura nos ensina lá em Colossenses, que você, quando aceita Jesus Cristo, você é tirado deste mundo e trazido para o reino que está aqui, no meio de nós. O reino é invisível. O reino é arte, é feito por todos aqueles que aceitam Cristo como Senhor e Salvador. Então, você é trazido para este reino, você se torna uma nova criatura, um novo homem. Você agora passa a ter o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo, que é Deus, ele vai te transformar na medida que você vai buscando conhecer a palavra. E todos os dias, você vai sendo renovado. A misericórdia de Deus se renova a cada dia, para que você tenha a chance de viver nesta graça. E a graça vai te dando entendimento sobre o poder de Deus. Então, todos os dias, você vai, à medida que você vai estudando, aprendendo, o Espírito Santo vai te revelando. E você vai se tornando aquela criatura que o Senhor criou para que você fosse antes do pecado. Esse é o intento de Deus. Por isso Jesus Cristo veio. Para resgatar tudo. Para te dar o caminho de volta à casa do Pai. Entenda isso. É muito simples. Eu sei que muitos não pregam isso na igreja. Mas é exatamente dessa maneira. Eu te chamo a você baixar no seu celular, no smartphone, uma Bíblia em áudio. E ouça os livros do Novo Testamento para que você aprenda sobre a graça, a aliança que Jesus estabeleceu com o seu próprio sangue. E na medida que você for aprendendo, você vai automaticamente entendendo o Velho Testamento. Porque tudo é a palavra de Deus. Os 66 livros. Ele é a verdadeira palavra de Deus. para que você entenda a veracidade do Deus Todo-Poderoso. A veracidade da sua vida que foi criada por Ele. A veracidade do sacrifício de Cristo que veio por amor a mim e a você para que você pudesse retornar à casa do Pai. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus nos disse lá em Mateus 16 que aquele que quiser o seguir precisa fazer uma coisa negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e segui-lo. Por que Ele pede isso? Porque nós precisamos nos despojar de tudo o que nós aprendemos desde que nós nascemos até o dia em que entendemos sobre o plano de salvação e aceitamos Jesus Cristo. Tudo o que aprendemos desde que nascemos até aquele momento foi ensinado pelo mundo. É parte do pecado do homem pecaminoso. Isso vem através de Adão. Então, quando você aceita Cristo agora você precisa entender como é essa nova criatura. Como é que você vai se encaixar ali. E só através da palavra. Só através de entender a nova aliança que é a aliança da graça. Só através daquilo ali é que você vai aprender as virtudes de Cristo como ser a pessoa que Ele criou você para ser. Ele diz na sua palavra que nós o imitemos. Ele veio como filho amado para que nós entendamos como ser um filho obediente e amável. Entenda bem. Tudo tem um propósito. Ele veio como filho obediente ao Pai para que nós pudéssemos ser filho obediente a Ele. É tudo uma questão de entendimento que você pode obter para que não caia na tentação de achar que é tudo história da carochinha. Não é. É real e é verdade tudo o que nós estamos vivendo. Entenda, o mundo está às portas de ser transformado. o sistema atual perverso deste mundo chegará ao fim. Está para chegar ao fim. E então Jesus Cristo virá na sua glória e habitará neste planeta por mil anos. Não haverá mais morte. Não haverá mais pecado. Não haverá mais sofrimento. Não haverá mais nada disso. É o último teste. Muitos que nascerem neste período. Então eu trago aqui o Evangelho de Jesus Cristo para que você entenda que o Senhor está movendo pessoas em todo o mundo para trazer o Evangelho às ruas. Para que você que não busca uma congregação você que não busca nas mídias sobre a Bíblia sobre a verdade do Senhor que você possa ser alcançado através das ruas. Eu quero deixar isto aqui no nome de Yeshua Hamashia que é o nome de Jesus Cristo em hebraico. Eu quero deixar isto aqui e que todos vocês sejam abençoados pelo pelo Senhor que o Espírito Santo possa tocar cada coração esta semana incomodando cada coração a buscar a conhecer mais da verdade e não deixar para amanhã o que você pode estar fazendo hoje a decisão que você pode estar tomando para que você não seja pego de surpresa que não haja aquele dia em que você se arrependa mas que você esteja alegre por ter tomado a decisão correta por ter entendido o Evangelho de Cristo é no nome de Jesus Cristo que eu deixo esta mensagem agradeço a minha esposa que veio aqui agradeço a todos que ouviram e se Deus me der vida até a semana que vem aqui estarei no nome de Jesus adeus